Fala aí rapaziada, Crio na Voz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sim, bora pra mais um Unplay, rapaziada, não se esquece de passar lá no meu canal e se inscrever Vamos chegar a um card escrito lá, eu acredito na força de vocês para chegar lá E quero mandar um abraço especial pro meu mano Douglas, meu glão aí que tá fazendo idade nova aí agora No dia 2 de novembro, né, aquele salve pra você, mano, parabéns e tamo junto Mano aí do meu primeiro cantoar face, do ar face, tem um cara alisar, mano Vamo aqui ver o que a gente arruma, vamo de Rony Bad, véi, vamo de Rony agora Vamo mostrar que é boa também, foda vai ser os snipers, né mano Cê tenso esses snipers, pá Travou, mas matamos De longe a gente faz o que? Puxa os snipers Ou lixo, alguma coisa aqui pra matar Eu fiquei parado, eu tentei deslizar a coisa, mas não deu certo não, rapaziada Vamo puxar uma mirinha aqui, pá Média ou longa distância, porque aí a gente pode dar uns HSs em cima Opa, vai mano Vai as ganha não, parça Tem chokes, irmão Relaxa, maninho Fica tranquilos aí, porque Tem alguém vindo por aqui Não sei se por baixo, não sei se aproxima Tá aqui embaixo Puxa o parceiro de boa Hum, pensei de te matar, hein Vacilei demais agora, boa matador Ué, Demolidor Agora eu buguei Ah, Thiago, faz comigo não Acho que de mira pulou tava melhor, hein rapaziada Morri uma vez, achei isso Hum Hum Aí não pode Tentei dibrar um ali, pegar um coletivo Nossa, não deu certo não Mano, vamo 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 telar aqui então, vai Vamo usar o que a gente tem aqui Vamo usar o que a gente tem aqui Vamo ser Vamo ser muito louco então Vamo passar a faca aqui mano Ah, rapaz, o cara passou pela minha clay ali mano Passou pela minha mina ali Deu nem bola tio Vamo ser rápido, né mano Vamo ser rápido, né mano Contra o sniper aqui ainda Vamo ser rápido, né mano Deixar o cigsauri na mão aqui pra Me plantar a mina aqui Tem um cara nas minhas costas, mano Vamo lembrar esse cara aqui Opa Mano Mano, não faz isso comigo não, velho Deixa a minha clay aqui, velho Vai carregar aqui então, velho Fiquei até calado aqui, mano Não esqueci que eu to jogando e E fazendo a gameplay Eu dei uma de play e dar uma malzita aqui Tem um cara aqui, mano Ai Tomei Fiz na minha clay, velho Nossa, mano Um passozinho, velho Eu não acredito nisso, não Só mais um passo ali Tava bom pra gente Ai, ai Eu to com medo das costas Eu to com medo das costas Eu to com medo das costas Não tô feliz porque cara deu respawn aqui nas minhas costas, não Deu Escutei o respawn daquele cara lá atrás Como? Não sei Mas eu escutei Tem mais um aqui? Tem mais ele tá atrasado, mano Porra, meu Poxa vida, hein Poxa vida, hein Poxa vida, hein Opa O que é que vai CF na minha vaga? O que é que vai CF na minha vaga? O que é que vai CF na minha vaga? Os caras chegam aí chamando CF, mano Esqueci de voltar Fica calado aqui Vamos ver se ele sai daí Vai ficar escutando o vaca, mano O que vai vir no chamar de tarde? O vaca é porque eu to gravando, mano Acabou Deu aquele lags Lagzinhos de lei Padrãozão Nossa senhora, hein Nossa senhora, hein Nossa troca com o sniper, rapaz Tentei devorar ele Mas não deu certo, não Oi Ajuda a gente CF lá, mano Posso até tentar, viado Agora se der conexão Fudeu Beleza Vai lá, vamo lá Tá Pega Tá Olha seus EFs lá, seus puto Ah não, mano Não faz isso comigo não, velho Poxa, mano Vou botar o cara na faca ali, velho Atrapalhou minha brincadeira, irmão Ah Que isso, jogo O cara dando respawn Mano, quem é esse engenheiro, velho? Esse cara aqui, né, velho Nossa, velho Poxa, médica Eu posso fazer isso não, mano Hum Que esse respawn não gosta de mim Crio Crio Vamos tentar ganhar desse moleque aqui, velho Crio Não precisa contar que eu usei Crio Vamos tentar ganhar aqui Com esses caras falando ali, velho Crio Crio, mano Tá difícil, né, velho Cês desmuta logo Crio Crio Cês tão saindo muito com o Zell Crio Crio Crio, Crio Vamo lá, vamo lá Vamo lá Não liga porque o cara que eu tá falando eu vou matar Poxa, não deu certo Eu desmuto, velho Quando eu terminar aqui eu desmuto o lagos ref com os cês, mano Cês tão metendo louco, velho Poxa Nossa Pra que isso, Coady Black? Não tem necessidade dessas coisas não, mano Pra que agredir assim, velho Aí não, rapaziada Aí não, hein Cê ia morrer uns coxinha aqui Poxa, não é bom Aê, Coady Black, viu? Eu também escutei ele Não sei porque eu fui aqui no meu retardado ali, mas Fazer o que, né? Eu tomei hit desse cara Como? Eu não sei Vai, rapaziada Mas Esse aí é o videozinho da Roney Bad Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto E passe no meu canal também, eu vou chegar um cara de inscrito lá Deixa se você tá curtindo que eu trago gameplays aí Deixa de armas aí também Valeu, falou e chana que é nóis E aí, e aí, e aí